Música Ei amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não sou bom da ideia de que nada valeu Para pra ver o que a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no seu Embaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a média bateu o silêncio Nas em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não bate Se eu sei, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a média bateu o silêncio Nas em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não bate Se eu sei, se ele quer de nós Ei amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não sou bom da ideia de que nada valeu Para pra ver o que a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Embaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a média bateu o silêncio Nas em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não bate Se esse vinho não bate Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a média bateu o silêncio Nas em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não bate Se ele quer de nós É uma montanha É um novo danço que o menino vai dançar Seguramente a galera vai virar Vem de ladinho Chega pra cá pra marcar o meu avião É pra copiar, pra copiar os vários Bora até, bora até, tamo junto É pra copiar, pra copiar os vários É pra copiar, pra copiar os vários Chega pra cá pra marcar o meu avião É pra copiar, pra copiar os vários Chega pra cá pra marcar o meu avião É pra copiar, pra copiar os vários Chega pra cá pra cá Chega 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 pra cá Chegou viz de semana, galera Tá preparado, vai ficar em paredão É ficar a arrechada Chegou viz de semana, galera Tá preparado, vai ficar em paredão É ficar a arrechada Eu desce, vai descendo 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 Eu desce, desce, vai descendo Eu 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 desce, vai descendo O coração Eu desce, vai descendo 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 Eu desce, eu desce Eu desce, vai descendo 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 Nasce, vai descendo Eu desce, 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 vai descendo